Tudo bom, gente? Hoje eu vou fazer uma torta de chocolate com avelãs e cerejas. Eu vou usar a cereja fresca porque eu já tô achando no mercado e essa época do ano, de fim de ano, a gente tem que usar, abusar da cereja porque depois não tem mais, né? Então eu vou fazer com avelãs e cerejas essa receita de um livro. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu nem sei se ainda vende. É muito antigo o livro, mas é um livro que eu gosto bastante e eu sigo algumas receitas, tá? Então se chama Grandes Chefs e cada chef fez uma receita. Essa que eu vou fazer é essa aqui, que a tortinha, eles chamam de pavê de chocolate com avelãs e cerejas. Mas na verdade não chega a ser um pavê. Eu vou fazer uma tortinha. Ele tem no fundo um pandeló e depois vem o chocolate que a gente mistura avelãs e cerejas. Vocês vão ver. É bem bacana. Então vamos lá. O pandeló eu vou fazer numa forma retangular. Essa aqui tem 32 por 22. É uma forma média, tá? Forma normal média. E a forminha que vai ser onde eu vou montar a minha torta, ela tem 24 de diâmetro. E eu vou usar essa porque, olha, eu faço o pandeló na grande e depois eu recorto e coloco ele no fundo da minha tortinha, tá? Então 24 centímetros essa. Primeira coisa que eu vou fazer antes de começar mesmo o pandeló é colocar a minha avelãs, que eu comprei avelãs cruas assim. E vou colocar ela no forno uns 10 minutos. Aí eu falo pra vocês exatamente quanto tempo. Eu tenho 250 gramas aqui. E eu vou colocar pra ela dar uma tostadinha. E também, porque aí quando ela tosta, a gente faz assim com a mão e ela solta essa casquinha, tá? Então vou colocar aqui 10 minutos a 160. E aí eu já mostro pra vocês. 10 minutos ficou no forno. Aí eu pego as avelãs e, olha, com a mão, fazendo assim, ela vai saindo toda a casquinha. Vai esfregando uma na outra e as casquinhas vão saindo. Não sai toda, tá? Mas ela vai saindo assim, fica com um pouquinho de casquinha, mas não tem problema. A gente vai fazendo, eu vou esperar esfriar um pouquinho mais. E aí eu vou esfregando pra ela sair toda, sair assim, bastante da pelinha. Então é assim, olha, uma sai em todas, outras não saem, mas não tem problema. A gente esfrega com a mão e aí fica essa pelinha embaixo. Agora a gente vai tirando, assim, tira a pelinha e põe aqui. E aí agora eu vou bater uma parte que vai na massa do pandeló. E aí o resto eu vou picar na ponta da faca pra ir no recheio. Então aqui eu tenho 125 gramas que eu vou bater pra virar uma farinha de avelãs. E aqui o resto que eu vou picar, tá bom? Então vamos lá? A gente põe no liquidificador. Olha, vira uma farinha de avelãs. Assim. Vou fazer o pandeló então, eu tenho três claras aqui e vou bater elas. Quando elas começarem a crescer, eu vou colocando meu açúcar aos poucos. Tenho dois terços de xícara, 125 gramas e as gemas que estão aqui. Primeiro eu vou bater as claras. Primeiro eu bato as claras sozinhas aqui. Assim que elas começarem a esfumar, olha, um minuto batendo, dois minutos, a gente vai colocando bem devagarzinho o açúcar e aí formando um suspiro. Olha, ficou uns dois minutos batendo, já tá um suspiro bem brilhante. Eu vou então entrar com as minhas gemas, tá? Vou entrando aos pouquinhos, são três gemas. Vou colocando mais ou menos uma de cada vez. Deixa ele bater. Vou parar um pouquinho e pegar essa gema que tá do lado. Aqui já vou colocar o resto das minhas gemas e já vou batendo, tá? Todas elas, pega tudo, tudo aqui e vou bater. Mais dois minutos batendo, ficou bom. Olha, o ponto é bem cremoso, tá? É assim, esse ponto que vai ser pro nosso pandeló, que é os ovos com açúcar. Agora vou lá pra levar e colocar a farinha de amêndoas. De amêndoas não, a farinha de avelãs e a farinha de trigo. Então, aqui tá os meus ovos batidos com açúcar, eu vou entrar a farinha de avelãs aos poucos, pra não perder o fofo dos ovos da clara batida, né? Então, a gente mistura com cuidado, devagar, se pôr tudo de uma vez, ele pode afundar, né? Perder um pouco da clara batida aqui, que tá bem aerado. Olha, vou colocando. Aqui terminou a farinha de amêndoas e agora eu vou entrar com a minha farinha de trigo. Depois eu vou colocar as quantidades bem direitinho lá pra vocês embaixo da foto, tá? Aqui a farinha de trigo. E aí vai pra a nossa forma. O forno já tá pré-aquecido. Pronto. Última mexida. Certeza que tá bem... A minha assadeira, eu peguei uma folha de papel manteiga. Vou colocar aqui, aliás, eu vou espreiar, eu espreio sempre com esse spray Carlex, tá? Eu vou jogar um pouquinho embaixo só pra folha grudar bem no fundo. E agora eu vou espreiar por cima também, tá? Pra ele soltar bem, pro meu bolo soltar bem as laterais. Pronto. Agora vou entrar com o meu pandeló aqui na assadeira. Pronto. Misturar aqui, que ficou um pedacinho sem... Sem tá bem, bem misturado. Agora espalhar... Até os cantinhos. Deixar bem lisinho. E vou pôr lá pra assar. Vou mostrar pra vocês como que nós estamos cortando as cerejas. É o seguinte, olha. A cereja corta ao meio. Depois ao meio de novo em quatro. E depois, cada pedacinho desse ao meio. Pra ficarem esses cubinhos, olha. Assim, tá? Pequenininhos. Aí nós tiramos o caroço. Eu tenho esse aparelhinho que é muito legal. Você coloca e tira o caroço. Ajuda bastante. Já estão lá sem caroço. E reservei algumas pra enfeitar a torta. Então aqui vou picar todas aquelas. Olha, dez minutos depois, eu tô tirando. Ele tem que ficar assim, meio douradinho nas laterais. E começar a dourar em cima, tá? A gente vê quando tira, ó. Tá quente, acabei de tirar. Mas ele fica douradinho embaixo, tá vendo? Agora vou deixar esfriar. Tirar daqui, pôr pra esfriar. E aí a gente já mexe. Enquanto isso, eu vou colocar aqui na minha panela um pote de 500 ml, 500 gramas de creme de leite, tá? Fresco. Aí vou colocar aqui o creme de leite, é o pote inteiro, pra esquentar, porque ele vai derreter meu chocolate. Vou colocar o chocolate picado aqui depois, quando ele ferver. Aqui eu tenho, então, 500 gramas de chocolate meio amargo. Eu tô usando esse chocolate da Nestlé, que eu tinha aqui em casa essa barra. Então eu tô usando esse meio amargo Nestlé. Mesma quantidade de creme de leite e de chocolate. Tô usando 500, então 500 de creme de leite, 500 de chocolate picado. E assim que o creme de leite ferver, eu vou colocar esse chocolate lá dentro da panela pra derreter. Agora que o meu creme de leite tá fervendo, o que que eu vou fazer? Eu vou desligar o creme de leite, desligar o fogo e colocar o meu chocolate picado aqui. Poderia ser também ao contrário, tá? Trazer o creme de leite pra cá. A gente mistura e deixa um pouquinho quieto, que ele vai derreter todo esse chocolate. Daqui a pouquinho, um minutinho, eu venho e mexo, que aí ele tá todo derretido. Aqui é o seguinte, gente, olha. O meu, a minha base, o meu pandeló, ele já tá aqui assim, olha. Olha, ele solta fácil aqui do fundo, porque eu coloquei o spray e tudo. Mas eu vou cortar ele do tamanho que eu quero, que é o tamanho da minha forma. Ela tem o fundo, tá aqui, né? É uma forma de fundo falso. Então, eu vou virar ao contrário pra pegar bem o tamanho dela e cortar com uma faquinha. Bem certinho o meu pandeló, pra ele encaixar bem direitinho aqui e fazer a base da minha torta. Depois, esse que sobrou essas beiradinhas aqui, a gente come aqui com café. Então, olha, eu vou cortar. Tirar aqui. Pronto. Tirar. Aqui, olha, ele sai todinho. E vou colocar lá. E vou colocar lá no fundo da minha... Deixa eu pôr aqui a base. E agora, eu levo. Olha que bonito que ficou. Ficou bem dourado. E coloco no fundo da minha forma. Ela ficou um pouquinho grande. Eu vou dar uma acertadinha aqui. Deixa eu ver. Não dá pra encaixar. Já encaixei aqui. Dou uma apertadinha. Pronto. Já entrou. Aqui. Pronto. Dou uma firmada. E agora, a gente vai pôr o nosso chocolate aqui por cima. É o seguinte, gente. Aquela forminha que eu ia usar, ela ficou muito baixinha. Ela é muito baixa. Ela tem, assim, um dedo de altura. Então, eu resolvi fazer numa um pouquinho mais alta pra ter certeza que dá certo o chocolate. Então, eu tirei o fundo da minha forma. É aquele fundo de vidro. Aquela forma que eu tenho com fundo de vidro. Coloquei aqui e tô tirando com a tesoura essa beiradinha a mais que tem aqui do meu dedo pra ficar bem certinho, tá? Então, olha como ficou certinho nessa minha forma um pouquinho mais alta. Tem 23 centímetros de diâmetro. Então, é essa aqui que eu vou usar, tá? E agora eu vou colocar, fazer a mistura do chocolate pra colocar aqui por cima. Eu tenho a minha base, que eu vou molhar agora com licor de cereja, tá? Eu tenho esse aqui, que é bem gostoso. Mas você pode, se você não tiver o licor de cereja, não tem problema. Então, olha, o meu tá no restinho aqui. Vou virar. Vou até diluir um pouquinho na água. E aí, é o seguinte, olha, o restinho. Deve ter aqui uma colher de sopa. Eu vou pegar, furar com garfo meu bolo, assim. Pra entrar, molhar esse bolinho. E pra entrar o licor aqui e ficar bem úmido, tá? Então, pronto. Aqui, vou colocar um pouquinho de água, mais uma colher de água. E aí, eu vou molhar o bolo. Aqui, olha, então eu coloquei uma colher de sopa de água e uma de licor. E vou vir aqui, ó, e pincelar em cima. Pra dar aquela molhadinha. E esse licor vai dar um gostinho muito bom. Combinando aqui com o meu doce. Mas, como eu falei, você pode fazer uma calda de açúcar, água com açúcar, por raspas de laranja, canela. Pode fazer como gostar. Calda, olha, pronto. Só isso. Até sobrou, tá? Só pra molhar o mesmo bolo. E agora, vou continuar. Eu tenho aqui já as minhas cerejas, as avelãs. As quantidades, eu vou colocar todas bem certinhas, tá? Aqui é uma xícara, 180 gramas. Aqui, já esqueci, mas eu anotei. Vou colocar tudo direitinho. A minha avelãs, eu piquei grosseiramente com a faca, tá? Assim, as avelãs que sobraram. E aí, já vou misturar tudo com chocolate. O meu chocolate, então, é só mexer e ele vai diluir completamente aqui. Vai ficar bem lisinha. Essa ganache é só chocolate e creme de leite. E aí, eu vou colocar... Vou misturar as avelãs e a cereja fresca aqui nesse chocolate e colocar em cima da minha torta. Então, já coloquei aqui as minhas avelãs. Vou mexendo. Agora, vou colocar as cerejas picadas. Pronto. E vou levar aqui pra cima da minha base. Virar esse chocolate aqui. Nossa, que torta deliciosa. Vamos lá. Lembrei de colocar o acetato. Lembra, muitas vezes eu uso. Vou colocar aqui na lateral da minha forma. Mas, se você não tiver o acetato, não tem problema. A única coisa é que fica mais fácil de desenformar o doce depois, tá? Fica assim, bem lisinho. Mas, você pode simplesmente passar a faca assim em volta e ele vai soltar igual, tá? Eu vou colocar aqui esse acetato. Pronto. Aqui, olha só, gente. Então, já tá com o meu acetato. Eu coloquei um pedacinho de durex aqui, de fita, pra segurar ele, pra ele não abrir na hora, tá? E aí, vamos lá. Virar o chocolate aqui. A torta não é uma torta muito alta. Por isso que eu ia fazer na baixinha. Mas, no fim, aqui vai ficar melhor. Vira o chocolate. Agora, ela tem que ir pra geladeira no mínimo três horas pra ficar firme, tá bom? E aí, eu tirei um pouco de avelãs pra decoração e separei umas cerejas também. Então, aqui eu vou colocar todo o meu chocolate e vou passar uma espátula pra ficar bem lisinho. Bem lisinho aqui em cima, tá? Acho que nem precisa. Só de mexer, olha, já tá lisinho. Então, vai pra geladeira e eu decoro depois. Eu acabei de tirar. A minha eu deixei duas horas no freezer, porque eu quero servir agora à noite. Mas, o ideal é deixar na geladeira no mínimo três horas, três a quatro horas. Ou de uma noite, de um dia pro outro, né? Que é melhor ainda. Aqui eu vou soltar tranquilamente a minha lateral, porque eu tô com acetato. Se você não tivesse com acetato, era só passar uma faquinha ao redor pra poder abrir, tá? Então, eu vou abrir, tirar aqui a minha forma e tirar o acetato. Aqui. Olha, gente. Quando tem o acetato, olha como ele fica lisinho, lisinho, né? Fica mais fácil, tá? Pra mexer. E ela fica cremosa. Mesmo ficando no freezer, ela fica cremosa. Agora, eu vou enfeitar. Então, eu tenho aqui pra enfeitar umas cerejas frescas, um pouco da avelã cortadinha, que eu separei, um hortelã e umas fisales aqui, que eu separei também pra dar um toque. Então, aqui, deixa eu pegar, vou mostrar como que eu vou fazer. Vou começar com a avelãs e eu vou fazer uma decoração que não chega a ser um pouco mais do que metade da torta, tá? Mas eu deixo um pedaço sem decorar, porque eu acho que quebra um pouco toda a volta, fica bonito. Então, eu comecei colocando aquela avelãs picadinhas que eu tinha aqui. Agora, eu vou colocar as cerejas e vou colocando uma virada pra cá, uma virada pra lá, vou intercalando as cerejas. E assim a gente vai pondo, olha. Vou colocar uma folhinha de hortelã perto de cada cereja, um raminho, pra dar o toque verde. Vou desesperar a ser um pouquinho. Então, vamos lá, deixa eu mostrar por cima como que eu pus, olha. Assim, um pouquinho de avelãs, as cerejas espalhadinhas, um cabinho pra lá, um pra cá. E aí, num canto só, eu coloquei a fisales, porque aí dá um toque, assim, num canto, a cor. E olha, acho que ficou bem bonita, ficou alta, assim, e tá pronta pra servir. Eu vou partir um pedaço. Assim que partir, mostro pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês, então. Vou tirar um pedaço, olha, a faca entra fácil, porque o chocolate, ele não congele, ele não fica duro, ele fica firme, mas não duro. Então, olha que lindo. Fica assim com as cerejas, o avelãs. Não, é muito, muito gostosa essa torta. Linda. Linda.